Fala amigo da Barstin, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo mostrar como é que está o andamento do processo produtivo aqui da solda aqui no trabalho Vamos ver o que está mudando aqui, o que a gente tem de novidade e de desembarcações Então bora dar uma olhada Então amigo da Barstin, antes de falar, essa aqui que vocês já viram no vídeo, que já está pronta Está só esperando o espaço para ir para a pintura, mas já vai na segunda-feira que estou gravando sábado Ela já vai logo para a pintura, porque a gente já tirou alguns barcos de lá, vai tirar mais barco da pintura Vai sobrar espaço para ser maiores Mas aqui já começou, lógico, começou uma VMAX Slim Assim que é uma VMAX Slim por baixo, nua e crua aqui para vocês Tudo soldadinho, sempre bom mostrar, está bom Então mesmo ela tendo essa lateral de 2mm, lateral de 2mm transforma ela em uma embarcação mais leve Logicamente de um custo de aquisição menor, até por conta do valor da chapa ser menor Mas também ela é estruturada, vocês podem ver, ela possui estrutura, possui um corte de lanche Essa aqui é a nossa lancha de entrada Lancha que casa muito bem com 60 HP Muito estável, né? Porque ela utiliza mais da chapa de fundo Aqui tem a mais, a chapa de fundo, a chapa normal só vem até aqui o tamanho dela, de 1,25 E ainda tem mais ainda de fundo Então super estável essa embarcação, tá? Embarcação que casa muito bem com 60, vai até uns 115, tá bom? Mas é sempre bom avisar, caso queira colocar um motor maior Para a gente conseguir fazer um trabalho para o barco ficar mais estável ainda, entendeu? A gente fazer o trabalho de abrir um pouco mais a boca, tudo Isso aí é bom sempre avisar Mas para os 60, fica perfeito aqui, ó Toda a estrutura dela, estrutura aqui onde vai receber a polpa dela Ah, perdão, onde vai ter acesso, né? Aqui é o da Soros de Porão Aqui é onde vai ser a polpa dela E aqui vai ter o banco, né? Aqui a parte estrutural que está sendo colocada Vai ter os bancos sobre pedestais Vai ter aqui na frente também, né? A geleira térmica Mas se eu não me engano, essa aqui vai ser comando único Se eu não me engano, tá? Então essa aqui foi Essa aqui vai para a pintura Canoa, a gente ainda está levando ainda mais algumas canoas dessas de 5 metros para pintar Essas canoinhas todas só daldinhas de 5 metros, ó Tem 1,30, então ela tem um espaço bom para andar Não vai ser aquela canoa que você anda e ela fica rolando para um lado e para o outro Barquinho que eu fiz o vídeo completo Vou estar postando ainda a última parte do vídeo dele, então não vou mostrar muito Barquinho completo aqui Vindo aqui para essa parte Está meio escuro, está meio escuro Por quê? Porque hoje o clima não está ajudando a gente aqui Espera aí, deixa eu ver se eu consigo ligar uma luz Pronto, liguei uma luzinha aqui para auxiliar Aqui a gente tem mais uma semi-chata que está sendo concluída aqui, né? Aqui na frente já está morto, vai colocar a plataforma, mas só bota a dobradinha depois Aqui a gente tem um banco que vai receber os pets e tudo, a parte da flutabilidade do banco A gente tem uma geleira aqui, uma caixa seca, perdão E aqui vai ser um local que vai ter o tanque de combustível, tá bom? O tanque ainda não foi feito, o tanque é uma das últimas coisas que se faz, vai colocar o tanque Comando com bandejinha Foi medido já o tamanho ali certinho para ficar bom o tamanho das pernas E aqui a gente tem a popa Aqui vai ter a popa dela E ainda falta só aqui na popa, ó Tem só o riscado aqui que ainda vai fazer o corte aqui Porque ela vai ter abertura aqui embaixo, né? Então falta só, ó Está aqui a abertura dela Vai fazer o corte para ter a aberturazinha dela aqui Então já está aqui ficando no esquema essa aqui também Segunda-feira morre, vai embora A gente tem aqui também mais um pouco aqui Deixa eu ligar as outras luzes aqui Ligando aqui a outra luz, mais uma V-Max V-Max que está fazendo aqui todo detalhe, detalhe aqui daquele bico redondo Muita gente está preferindo mais esse bico redondo Para mim não mudou muita coisa, mas tudo bem Essa aqui ela vai ser para lazer Olha onde vem a plataforma Uma plataforma assim que vem bem na frente Bem na proa, quase colada no castelo Aqui a gente vai ter os bancos à frente do comando Bancos grandes à frente do comando Para a pessoa conseguir levar bastante gente, né? A gente tem aqui onde vai sair os consoles de comando Aqui toda a parte interna dela, ó Está tudo soldadinho Eu sempre gosto de mostrar isso aqui, a parte estrutural dela Até porque, né? A gente gosta de falar que são barcos bem robustos Barcos que são pau para toda obra Então tem que mostrar de onde vem essa robustez, né? Aqui também vai ter a sua abertura Aqui ainda não foi cortado, nada, né? Vai, depois corta ali na serra Aqui, ó Mas se mostrar, ó Já está os buracos Já está aqui a banheirinha Tudo certinho Para receber Toda soldadinha essa V-Max Não é uma V-Max tão comprida Eu acho que ela é 6,5 Se eu não me engano Canoão Canoão a gente vai pôr para pintar Cara, vai pôr para pintar aqui mesmo Porque Tem como não, velho Tem como tirar isso aqui Tão facilmente daqui não Então A gente deixa para pintar aqui Está montando um bote Um bote Veio que é um bote solimões Só que de 5,5 Sim, menorzinho de 5,5 A lâmpada aqui Liga sozinha agora Mas aqui um bote de 5,5 Como vocês podem ver Castelão de Pro Porque ele só tem dois bancos Então a gente tem muito espaço Para fazer plataforma E espaço interno Então Castelo Grande Pro Grande plataforma mesmo Se quiser pescar Se quiser levar tralha Um monte de coisa A gente tem aqui também Esse comando aqui Esse comando com fechamento Diferente O banco é mais longo Aí dá para colocar Quando o banco é muito perto O banco é mais perto do comando Porque esse aqui só tem dois bancos Vai ficar um vãozão aqui livre Tem espaço de sobra E aqui A gente tem também Acesso Aqui a mala Até porque esse barco aqui Vai ser utilizado A trabalho Aqui E aí Esse aqui é o bote E um solimão Que está indo logo Para a pintura Provavelmente Segunda-feira também Já deve estar Acabando esse Então já vai Duas equipes Começar a montagem De novas embarcações Chegando aqui Na parte da pintura Aqui na parte externa A gente tem aqui Uma semi-chata Que já foi Toda lixada Já foi dado Todo o grau Pronto para Pronta não Que ainda vai passar O produto Que a gente passa Para justamente A tinta aderir melhor Então vai passar O produto nela E começar a pintura Dessa semi-chatazinha Aqui Também No jeito Aqui está No jeito Semi-chata Isso aqui Deixa eu só ver Aqui provavelmente Isso aqui é Não Isso aqui provavelmente Deve ser O tanque dela Porque quando tem Essa abertura Sem nenhum fechamento Embaixo É porque Vai ter tanque Temos um banco normal Outro banco Plataforma de pro E é isso aí Semi-chatazinha A gente tem outro Semi-chata aqui Semi-chata que está Já recebeu A sua pintura Principal Ainda não recebeu As faixas Aqui Então ela vai receber A sua pintura Principal Aqui verde Que foi escolhida E aí vai fazer As faixas Pretas nela Mas ficou bem Bem no detalhe Aqui Aberturazinha Aqui na frente Tudinho Temos aqui um banco Banco à frente Do comando Plataforma Viveiro E aqui Outro local Para se colocar O banco E aberturazinha Aqui na popa Também Amigo do Bastão E eu passei Bem rápido Aqui para mostrar Um pouco As atualizações Estou sentado Aqui nessa Vmax Slim E queria Falar aqui Para vocês Que muita gente Toda vez Veio meus vídeos E tudo E quer número De contato Quer orçamento Para embarcação Gente No nosso Slim Eu sempre deixo Agora três links Aí embaixo Um é da loja Quem quiser História de pesca Outro é do nosso site Que lá você tem Na aba contatos Os números diretos Para entrar em contato Com o whatsapp Link direto E também tem o nosso instagram Nosso instagram Semana mensagem Lá a gente consegue Também responder Com o tempo A gente consegue responder Tá bom Então esse vídeo Que eu queria trazer Para vocês Grande abraço Já sabe né Quer mandar um vídeo Aqui mostrar um pouco Mais do mundo naval Do estaleiro Aqui é o estufamento Aqui está montando Aqui os estufamentos Das embarcações Você já sabe né Manda um vídeo Para o seu amigo Se inscreve no canal Curte com o vídeo Compartilha Um grande abraço Vá com a mais forte E vá de titã